E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um Star Code Você clica aqui e coloca Dudu Beteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem tiver apoiando a gente, manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Onde vocês acharem melhor, que a gente vai estar lhe agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês E aí seus mitos, beleza? Beleza, hoje eu vim aqui no Pigsons pra pegar a nova skin secreta do Dr. Ribet Consegui Isso mesmo, gente É, Duduzinho, o papai já tá com ela equipada Eu também É isso Bora, vamos dar pronto, gente? Vamos, gente Vamos pra partida Hoje a gente vai conseguir Quer dizer, o Dudu vai conseguir Nós tivemos numa live do Bugol Foi muito divertida E a gente foi desvendando os mistérios Eu, o Pichu, a Bia Depois entrou a André Detona, ajudou a gente E a gente foi desvendando os mistérios E o estádio que caiu de paraquedas e pegou antes que todo mundo É Dudu Não pode desvender você, filho Então você tem que sair Dudu, arrasta o maldito pro hospital Beleza Eu já vi isso Você viu, Dudu? Eu ouvi, tem alguma coisa escrita Ó, Dudu, nesse primeiro momento Nós vamos no novo modo Freezy Que a gente ainda vai fazer um vídeo mostrando ele pra galera Porque se acaso alguém morrer Se acaso o Dudu morrer É, eu ia falar isso agora E tem como sobreviver É, tem como voltar Posso dar play? Ainda não, a gente vai ver aqui quem que vai ser o Pichu Gente, olha isso Sumiu É assim mesmo E a galerinha lá em casa já vai deixando o like nesse vídeo do Duduzinho Porque hoje nós vamos mostrar, gente Como que pega a skin secreta do Dr. Liberty Pode dar play, Dudu O que é isso? Será que eu vou deixar vocês escaparem? Preciso ir pegando chaves até conseguir essa daqui, ó Filho, a chave dourada aqui, ó Marrom, minha Marrom Marrom, isso? Tá bom Então a gente precisa ir abrindo as portas Até chegar nessa chave marrom, Dudu Dudu, a gente vai precisar dessa chave que você tá E você tá Aqui, eu vou usar essa chave, eu posso? Aí, abre aí, beleza E agora eu vou congelar todo mundo A primeira quer usar a verde ainda, de novo Tá Continua com ela Para, para, Dudu O que é isso? Ai, eu consegui o estático, vem aqui o estático Por que você tá tentando pegar? Não, Biano Vem comigo Biano, ele tá atrás de mim Biano, Biano Vamos pegar a chave azul Gente, até o momento de chegar nessa porta aqui É tudo o que a gente sempre faz, né, Duduzinho? É isso Agora vamos subir, se eu não me engano Olha que bonita essa escultura que tem aqui, ó Na escola Nossa, olha que linda Gostei, ela é muito fofa Não vou me salvar, beleza Tchau Peraí, vai, Stati Não sabia Eu vou salvar ele, coitado, vai Agora eu peguei o Marcelo Lima E a gente vai abrir a porta lá fora Dudu já ouviu a chave verde? E já Tem que perceber que ela não sumiu, né, Dudu? Socorro Pronto Socorro Aê, brigado, Dudu Ô, pai, cadê você? Ah, agora é dia disso Tu não vou salvar de novo, tá? Ele foi por cima de mim, Dudu Ai, bugou Socorro Ai, bugou Ai, bugou Aê, brigado, Dudu Pronto Ah, não, sai, sai, Bugou Eu peguei o Dudu Eu peguei o Dudu Eu peguei o Dudu Congelar, vem, Dudu Se você pega o Dudu, ele perde a chave verde? Não Não, não Ah, Dudu, chegou a hora, vem aqui Se o jogo terminar, ele leva a chave verde, né? Dudu, só se liga nessa porta de banheiro que tem um cadeado Ó, bugou Meu Abre essa porta Beleza Agora, olha essa mensagem no vaso Pai, tem um donut Isso, tem um donut aí dentro Dudu, pega ele Você tem que fazer ele comer donuts Pegar o donut Tem que fazer ele comer donuts Pegou Beleza, agora se divirta, bugou Nós somos todos Me pega aqui Eu dei resete Pega aqui, ó Pega aqui Eu salvou o Gabriel Pichu, salvei o Pichu Agora eu dei resete Gente, nesse ponto aqui Tanto faz se vocês escaparem Se vocês morrerem Se vocês derem resete O importante é pegar a rosquinha Tanto faz o que vai acontecer agora E a gente... Eu não consigo matar todo mundo Tá muito a fim Você tá ganhando dinheiro, bugou? Não, não ganha Galera, eu quero ver o bugou me pegar Olha pra cima, Dudu, aqui, ó Olha pra cá Em cima do banheiro Me pega aqui, vem Vem, me pega Lá, 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 lá Não, não Que roubado, mano Ah, mano, valeu não Valeu não, não Quem tá assistindo o vídeo do Duduzinho Primeira vez que tá aqui Se inscreve no canal Dudu Tem um botão de se inscrever aí embaixo Clica nele, não custa nada Você vai ver muitos vídeos de pixels Muitas dicas Vídeo de restaurante Vídeo de jogos novos Tem muito vídeo legal Que a gente traz aqui no canal Dudu Inclusive a gente tá estudando a possibilidade De começar a trazer vídeos de outros jogos também Isso mesmo Então se inscreve Ó, PKXD tá na lista Minecraft tá na lista também Infection Meu Deus, se inscreve Ah, tem que ser Infection Agora tem que ser Infection, Dudu Ah tá, desculpa Tem que ser Infection É isso, galera Tem que ser Infection Pra não perder Essas novidades Que vai ter por aqui Beleza? Foi quase, hein, Dudu Né? Calma aí, Dudu Não dá play ainda É, espera Porque você não pode ser o Pixons Tem que ser outra pessoa Outra pessoa Quem será? O novo Pixons Vai embora Ah E antes que alguém venha dizendo Calma, vamos ver quem vai ser o Pixons Foi a Bia Ah, Jplay É isso aí, Dudu Sai daí, sai daí Pode vir, Dudu Pode pegar a chave verde E usar normal Tá Gente, antes que vocês vinham dizer Ah, o Bugol é amigo de vocês Por isso que vocês conseguiram Negativo, galera O Bugol postou na aba Comunidade do canal dele Uns emojizinhos Que dava a dica De como seria Eu entrei na live do Bugol E eu matei a charada de primeira, né, Bugol? Primeira Eu matei a charada Eu falei, galera A gente vai ter que ir na escola Pegar a rosquinha Vamos ter que Eu matei a charada de primeira Só que eu não soube fazer Porque a gente teve um problema no final Que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês Qual foi o problema Só que ninguém tem esse problema também Na hora de fazer Vocês fizeram 99% certo Só erraram uma coisinha Galera, eu vi na live Fiquei lá de tosinha Aí o Static chegou Depois que acabou a live O Static chegou Oi, gente, tudo bem? O que vocês estão fazendo? A gente tá tentando pegar a skin O Static foi lá Ele entrou no jogo Todo mundo ficou bugado Ninguém conseguia fazer nada E o Static chegou Tava eu O Pichu O Pichu também Tava junto comigo Batendo cabeça Tentando A Bia E só o Static Eu também Aí ele conseguiu Foi o primeiro de nós a fazer E o erro é porque a gente tinha infectado alguém Eu vou estar esperando aqui Ah, detalhe, galera Entra no modo infection Não pode infectar ninguém Foi por isso que eu não consegui de primeira Porque alguém foi infectado na hora que eu fui fazer Cuidado, cuidado, Bia Cuidado que a Bia tá aí Cuidado pra você Calma Eu vou ficar parada na parede Pera aí Eu acho que o Dudu já pegou onde precisava Sério? Já, já, já Eu tô tentando falar alguma coisa Ai, eu tô na parede Dudu, calma Calma, calma Calma, calma Espera Porque corre o risco de tudo explodir E todos nós morrermos Dudu, calma O quê? Agora você precisa fazer A super fala do ocidente americano Você precisa parar aqui e dizer Pão de batata é o melhor de todos Não Você tem que fazer isso, Dudu Você não vai ter o que eu vou fazer isso Você quer ver uma coisa, ó Pão de queijo é o melhor de todos O quê? Não, Dudu Não vai explodir Cuidado Vai explodir Vamos esconder aqui atrás Não, Dudu, você botou tudo a perder Dudu, você não vai ter Eu vou morrer Não Não Eu vou matar pra vocês Corre, vai explodir Corre, vai explodir Não explodiu Não explodiu O que aconteceu? Não curava pra lá Ai, meu Deus O que que é isso, Bianna? Aqui, ó O que é isso? O que? Uma seliga Peguei E agora? E agora, Dudu O que você vai fazer com essa seliga? Agora você vai ter que... Eu vou clicar no Homer Eu vou ser curada Você tem que clicar nele, tá? Você não pode chegar muito perto Senão você morre Gente, tanto faz qual Pigson's que é Pode ser qualquer Pigson's O importante é que ninguém seja infectado Beleza? Agora o Dudu vai pegar a seringa na mão E vai clicar no Pigson's que tá ali É só clicar? Ó, Dudu Só clicar Cliquei Ó, não Agora eu posso me divertir Ai, agora ela vai pegar todo mundo Eu quero você pegar Eu quero você pegar Que legal, gente Agora nós vamos matar Ai, eu tô com as que equipada Tchau Olha, meu Deus Que legal, poupa Eu vou pegar o Dudu Vai, vai, vai Um por cada lado Um por cada lado Ai, você fez Ah, eu peguei Ah, eu peguei Todo mundo morreu Morreu E acabou E acabou Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de assistir o vídeo até o final Valeu, até hoje Tchau Até hoje Até hoje Até hoje E se inscreveu Seus lindinhos e lindinhas Errou Uh